Bom dia, mulheres maravilhosas! Tudo bem do lado daí? Do lado daqui tá tudo certo, hoje é segunda-feira. Estou saindo pra fazer um trabalho maravilhoso e é claro que eu vou levar vocês comigo. Estou indo fazer umas gravações lá na loja Mamãe Presentes, uma loja que vocês já me pediram um tour bem antes da quarentena. E aí eles me convidaram pra fazer um trabalho lá hoje e aí eu vou aproveitar e vou fazer um tour lá pra vocês, né? Já vou tá lá. Então, ó, fiquem tranquilas, ó. Já estou aqui munida, né? Álcool 70, máscara, mas eu não poderia estar lá e não mostrar pra vocês todas as novidades que tem na loja, né? Então, se eu conseguir, mas eu creio que eu vou conseguir lá no finalzinho, eu faço um tour da loja pra vocês. Então, vem comigo e mais essa novidade aí, vem conhecer os passos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, já entrei aqui, né? Já estou toda protegida. Eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar o endereço aí na tela pra vocês da loja. Tá um pouquinho abafado o som porque eu tô de máscara, gente, por segurança, né? E assim, ó, a Mamãe Presentes é uma loja incrível, incrível aqui na região da Zona Leste, né? Eu acho bom enaltecer e valorizar a região onde eu moro. E assim, gente, é uma loja que você encontra de tudo. Eu tô fazendo um panorama mais ou menos pra vocês aí, mas aqui são setores, né? Então, aqui você encontra moda casual, lingerie, ali tem moda infantil, aqui tudo beleza, tá vendo? Aí ali no fundo tem artigos pra bebê, tem utilidades, sapatos, bolsas, tem mala de viagem, tem tudo, gente. Ali tem bicicleta, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas eu vou começar aqui pelo cantinho, ó. É um tour, gente, só pra vocês conhecerem mesmo a loja, né? Porque às vezes, que nem, eu já tive seguidoras que me pediram pra vir aqui. Então, como eu já tinha, já tava aqui pra fazer um trabalho, eu falei, não, nada mais justo do que mostrar pras meninas, né? Então assim, eu não vou mostrar preços e tal, mas assim, pra vocês mais conhecerem a loja mesmo. E ver qual tipo de trabalho que eles prestam, qual tipo de produto que tem. E aí eu aconselho você vir aqui, amigas, também acompanhar lá no Instagram, porque lá no Instagram eles sempre tão postando novidades. Então aí você consegue ter mais ou menos um panorama legal da loja, né? Olha que linda! O pessoal não resiste, né, gente? E é isso, tá vendo, ó? Tem moda feminina, muita coisa legal, moda masculina. Tem pros papais, pras mamães, pros filhinhos. Olha que legal, gente, essas blusas da Erin por R$19,90, ó. Olha que linda! E é Erin, gente, ó. Original, ó. Tá vendo? Muita coisa legal, ó. Tem pras mamães também, ó. Tá vendo? A gestante, ó. É muito legal você vir num lugar, gente, e achar tudo o que você precisa, né? Sem... tem que ficar em vários lugares, né? Olha que legal esses pijamas, gente. Ai, que lindo! Muito fofo, gente. Ó. Mais blusinhas por R$19,90. Eu gosto assim, promoção, porque aí eu posso levar a amorticada, né? Olha que lindas. Maravilhosas. Aí, gente, aqui pro ladinho, ó. Deixa eu mostrar também aqui, ó. A parte de moda masculina. Senão os meninos aqui do canal vão brigar comigo, né? Vai falar assim, poxa, cá. Nem olhou por nós. Aqui, ó. Tem moda fitness também, ó. Olha que lindo, gente. Voltar pra academia aí, ó. Te lindo, gatíssimas. Ó. Olha que legal, gente. Puma. Ó. As cuequitas. Tem camiseta assim, ó. Mais esportiva. Tá vendo? Então, vocês viram que, ó. Só um pouquinho que eu andei já deu pra atender homens e mulheres. Crianças. Moda fitness. Lingerie. Então, assim, gente. Dá pra achar tudo num lugar só. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de criança. Que, olha, sinceridade, gente. É a parte que eu mais gosto nessa loja. De verdade. Inclusive, já até gravei um videozinho com o Arthurzinho. Tá lá no Instagram deles. Só ir lá dedilhar o feed deles. Vocês vão ver o vídeo com o Arthurzinho que eu gravei pra eles. Ó, gente. O que eu gosto daqui é que tem muita variedade. Então, assim. Se a mãe mais clássica, sei lá, gosta de um tom mais fechado. Um cinza, um exemplo, tá? Tem. Se a mãe mais que gosta mais de estampinha, tem. Sabe? Olha aqui, ó. De oncinha, gente. De oncinha não. De girafinha, ó. Tá vendo? Mas aí eu não gosto muito de estampado. Tem cinza. Entendeu? Tem cinza não. Beige. Beige branco. Enfim. Entendeu, ó. Olha que legal, gente. Encostinho. Tem tudo. Aqui que eu comprei aquelas fraldas do Arthur de Raposinha. Que sempre me perguntam onde eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal essas toalhas, gente. Fora que a qualidade é impecável. Eu lavo, lavo, lavo essas aqui, ó. E fica a mesma coisa, gente. É muito lindo esse jogo de fraldas. Ó. Bem variado. Tem naninhas. Uma mais linda que a outra. Olha essa, gente. Que coisa fofa. Eu vi uma de raposinha ali. Eu vou bem levar, né? Não sou eu, né, gente? Olha que legal. Aí, aqui ao lado, ó. Você encontra moda pra seus filhinhos. E não é só pros bebês, tá, gente? Então, tem pro tamanho da Karina. Pro tamanho do Caio. Pro tamanho do Arthur. Tem pra todo mundo, ó. Tem moda praia. Olha, gente. Não é a cara da Karina. Alho, tem calça jeans. Olha isso, gente. Olha esse look. Coisa linda. Ó. Olha essa camisa. Bem homenzinho, né? Aí, aqui tem agasalho. Tá vendo? Tá vendo? E o bom daqui, gente, é porque eles não trabalham só com inverno e verão. Você pode vir em qualquer estação que você vai encontrar as roupas que você precisa. Porque, assim, né? São Paulo, né, gente? Uma hora tá frio, uma hora tá calor. Então, dá pra encontrar bastante. E olha que legal essa sessão de artigos pra bebê, gente. Olha. Pra introdução alimentar. Pra introdução de mamadeira. De chupeta. Ó. Cadeira de alimentação. Muito legal, gente. Olha. Muita variedade, né? Porque eu adoro um copinho e uma mamadeira estampada, gente. Eu adoro. Ó. Cadeirinha. Aí tem a parte de enxoval, ó. Ó que bonitinho. Esses brinquedinhos. Outra vez que eu vim aqui, eu levei pro Arthur desse aqui, ó. Ele adora. Ó. Então, você vem aqui e já leva o seu enxoval completo, sabe? Você não precisa ficar indo em várias lojas. Você consegue encontrar tudo num lugar só. Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa também que eu amo. Cama posta. Você sabe que eu adoro, né, gente? Aqui, ó. Tem muita variedade de coisas pra cama posta. Bastante estampa, sabe? Marcas conhecidas, marcas de qualidade. Olha. Dá pra ver que o tecido é diferenciado, né, gente? Tá vendo, ó. Muita coisa legal. Cobre leito, tem liso, tem estampado. Então, assim, num lugar só, você consegue encontrar pra todos os gostos, né? Tem muita gente que ama uma cama onestampada. Mas tem gente que gosta de uma cama mais lisa, né? Olha que estampa linda, gente. Legal. Tem infantil também. Tá vendo? Aqui, ó. Aí tem a parte de decoração. Achei lindo esses vasinhos, gente. Um charme, olha. E tudo, ó. Tem vasos, aromatizadores. Do lado de cá, gente, você vai encontrar uma infinidade de carrinhos de bebê, ó. Ah, mas eu quero um pequeno, eu quero um grande, eu quero um completo, eu quero azul, eu quero vermelho. Tem, gente. Aqui tem tudo. Todas as marcas. As melhores marcas do mercado. Cadeirinhas de carro também, ó. Gente, é uma parede inteira, assim, pra você escolher. Então, não adianta você falar assim, ah, mas eu não encontrei. Eu acho meio difícil, porque tem muitas, ó. Cadeirinhas, assim, mais portáteis. Estilo aquela do Arthur, ó. A gente comei, ó. Aí tem brinquedos. Ó, cadeirinhas. Ah, mas eu prefiro sapatos. Tem também, gente, ó. Tem sapatos de tudo quanto que é modelo, tudo quanto que é gosto, salto, brilho, sem brilho, com salto, sem salto. Tem bolsas. Tem bolsas. É beleza. Beleza, maquiagem, cabelo, perfumes. Aqui também tem. Gente, eu falei pra vocês que é uma loja completa. Falei pra vocês no início. Estou provando pra vocês que eles são uma loja completa. Tem tudo, gente. As melhores marcas. Tudo que você precisa de novidade. Você lançou uma maquiagem e ele já tem, gente. Tudo que lança, ele já tem. Foi moda, já tem. Sabe? Então, assim, tudo que você quer e procura no mercado de qualidade, chega aqui que tem, gente. Olha que legal. Não esquece de acompanhar eles lá no Instagram, porque aí fica mais fácil pra vocês verem as novidades, né? Porque eles vão postando, eles fazem stories, sempre faz vídeo ao vivo das novidades. Então, fica mais fácil. E aí, você não perde nada, ó. Tem linha profissional de cabelo, ó. Tá vendo? Mas tá, você não vai mostrar nada de decoração? Claro que vou, gente. Gente, decoração está nas minhas veias. Olha, gente, que legal. Essa parte de pratos, artigos pra mesa posta. Olha, tem uma variedade imensa de cores e estampas. Olha, tem uma variedade imensa de cores. Eletro também tem. Olha que legal, gente. Olha essa cafeteira, que luxo. Nossa, gente. Que coisa linda. Gente, e olha a infinidade. De coisas e artigos pra utilidade doméstica. Tem uma caixa de vazio aqui. Olha que legal, gente. Ó, aqueles meus rose gold, ó. Você encontra aqui também, ó. Muita variedade. E é bom que você pode... Vamos supor, tem a cor que você decora a sua casa, sabe? Porque tem uma variedade muito grande de cores, de modelos. Tá vendo, ó? Artigos pra organização. Tá vendo, ó? Garrafinhas. Aí, a todo momento, as meninas estão abastecendo, gente. Então, assim, sempre tem novidades. Sempre, sempre. Por isso que eu falo pra vocês ficarem ligadas lá no Instagram. Porque aí vocês não pedem as novidades. Olha que bacia incrível. Tô precisando de umas vacias, assim, lá em casa, sabe? Olha que legal. Muito legal, gente. Olha. Sabe aquele meu mop spray, gente? Eu comprei aqui. Aquele que eu já mostrei pra vocês aí no canal. Já mostrei vídeo. Ó. Aqui tem o mop giratório. Tá vendo, ó? Eu comprei aqui. E foi um preço excelente. Se eu não me engano, foi R$ 66,00. Eu já tô encontrando ele na internet por R$ 200,00, gente. Olha. Produto de limpeza. Tá vendo, ó? Todo tipo de vassoura. Que a gente gosta de vassoura colorida, né, amiga? A gente tem que ser coloridinha pra ser mais bonita, né? Ó. Tá vendo, ó. Todo tipo de mop. Gente, eu adoro chegar numa loja e ter tudo que eu preciso, sabe? Muita variedade. Novidade. Ó. Fora que é uma loja tão legal que vale o passeio, né? Então, se você só vai lá pra passear, já valeu, né? Ó. Agora eu vou mostrar uma área pra vocês. Toda mãe não deixa de visitar, né? Porque a criança não deixa, né? Mãe, vamos ver os brinquedos? Vamos. Porque aqui também tem brinquedo, ó. Tem artigo de informática também, ó. Tá vendo? Tem brinquedos pra todas as idades, ó. Ó. Desde o Arthurzinho até... Quando ele tiver maiorzinho, porque eu ia falar até o cara, mas o cara não brinca mais assim, né, gente? Olha que legal. Olha. É muita variedade, né? Ó. Vários tipos dessas nerfs, ó. As mamães já vão se preparando, ó. Outubro, mês das crianças. Já traz o marido aqui. Fala, tem uma loja que eu quero comprar o brinquedo das crianças lá. Aí, amiga, você já faz a fina, né? Você já vem aqui, fala pro marido que vai comprar e fala, Ó, eu só vou ali dar uma olhadinha. E aí, você já aproveita. Porque se você for só numa loja de brinquedos, não vai ter como você aproveitar. Pegar coisinhas pra vocês, entendeu? Então, faz a esperta. Vem aqui na mamãe presentes. Compre o presente da criança. Fala, eu só vou ali ver uma coisinha. E já compra coisa pra você também, amiga. Ó. Pras mocinhas também tem, ó. E o bom daqui, gente, que é tudo muito setorizado, sabe? Nada misturado, nada bagunçado. Então, você consegue... E vai com calma suas coisas, sabe? Com tudo organizado. Fica mais fácil, né, ó. Tá vendo? Ó, tem bonecas. Deixa eu mostrar aqui no fundo pra vocês, ó. Tem bicicletas. Olha o tanto de bicicleta, gente. Então, ó, tá vendo? Dá pra agradar até adolescente, ó. Tá vendo, ó? Aí, aqui tem os equipamentos. Ó, tem patins. Que interessante, gente. Os artigos de proteção. E é isso. Acho que deu pra conhecer aí num tour rápido, né? Como que é a mamãe em presentes. Ó. Tá vendo, ó? Tudo setorizado. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Área de bebê, criança. Aí, aqui, ó. Vai crescendo, né? Vai a área de bebezinho. Aí, aqui já começa a área das mocinhas e dos mocinhos. Tá vendo, ó? Das mocinhas, né? Karina adora essas coisas. E é isso, gente. Olha. É muita coisa legal, né? Voltei aqui na área de beleza. Tá vendo, ó? Então, aqui, ó. Você traz seu maridão. Ele vem ver as coisas dele. Tem ferramenta, tem tudo. Enquanto ele tá vendo as coisas dele, você vem aqui, amiga, e vê as suas. As crianças vê a deles. E aí, sai todo mundo feliz e contente, ó. Cada um com a sua área. Bom, pessoal, e é isso. Eu vim fazer só um tour de leve aqui pra vocês conhecerem a loja. Vocês já estavam me pedindo. Antes da pandemia, né? Eu tava agoniada das coisas começarem a melhorar um pouquinho pra eu trazer vocês aqui pra conhecer. Aproveitei a oportunidade. Já corri trazer a câmera pra mostrar pra vocês tudo no detalhe. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado da nova parceria aqui do canal, né, gente? Porque é importante pra trazer novidade pra vocês. Pra trazer, assim, tudo que é de mais moderno e de novidade pra vocês também, tá bom? Deixa o like do amor. Espero mesmo que vocês tenham gostado muito da loja. Vem conhecer. Vai lá no Instagram. Fala que veio da cá. Vai me ajudar bastante. E vai também ajudar vocês a conhecer melhor a loja, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.